Hoje eu vou deitar mais cedo e observar A estrela que não está no céu está no teu olhar Amanhã eu vou sair mais cedo para ir te ver É que a saudade já tá grande longe de você São duas horas da manhã de cima e a TV E eu aqui com a preguiça e o ukulele Você já deve estar dormindo feito um bebê E eu aqui com a preguiça e o ukulele Se toco reggae, toco rock ou MPB O som que sai da minha alma vai transparecer Agora eu vou mandar um recadinho pra você No final dessa canção todos tem que me obedecer Todo sorriso ilumina o exterior E a beleza contagia quem presenciou Vire pro lado e abraça quem nunca te olhou E ao deitar conte as estrelas Vejo uma falta É isso Quando a vibe é bom o tempo voar Hoje a noite não tem hora pra acabar Vou mandar uma mensagem pra patroa Ela que vai me desculpar, mas eu não vou voltar Mas é que quando a vibe é bom o tempo voar Que a vida...